Oi, My Cats! Hoje eu vim contar um pouquinho de mim e eu vim falar o dia que eu fiz um escândalo dentro do metrô. Então, puja a vinheta! Não, não tem vinheta não. Ah, não tem vinheta não? Não. Ah, tá. Disfarça! Mas hoje é o Tudo Dá Um Vídeo. Eu vim contar um pouquinho de mim. Bom, pra quem não sabe, eu mudei pro Rio de Janeiro há três anos atrás pra poder cursar teatro, artes e cenas, ricas, né? Sempre gostei. Foi vocês do canal mesmo que sempre falaram, você é atriz! Então, eu mudei pra lá pra poder estudar. E eu fui lá no Rio de Janeiro, eu criei uma vida, um hábito, comecei a estudar, morei na casa de favor dos outros, depois eu mudei pra um Rosta, depois junto com a menina que eu conheci no Rosta, a gente mudou pro nosso conjugadinho. E a minha vida no Rio de Janeiro no começo foi muito difícil, né? Mas enfim, o assunto não é nem contando como foi a minha dificuldade no Rio de Janeiro, que isso também dá um vídeo. É mais, é contando sobre o que que aconteceu. Eu morava em Copacabana e estudava em Botafogo, que é um bairro atrás de Copacabana, só que pra eu ir pro curso, eu ia de metrô. E o que que aconteceu? Lá no Rio de Janeiro, existe o vão das mulheres, que ela é mais ou menos das sete horas da manhã até as nove, que é um horário bastante de pico, que tem muita gente indo trabalhar, estudar, e aí tem um vagão só de mulher pra não ter homem, não ter gente sarrando e tal. E nos outros horários, o homem pode entrar no vagão normal, e naquele horário não pode, é só mulher. O homem tem que ir pro vagão do lado. Só que eu tinha chegado no final da aula, já era mais de oito horas, que é o horário até onde vai o vagão feminino, e eu tive que ir no vagão cheio de gente. Já tava acostumada, sempre ia e voltava cheia de gente mesmo. Só que o que que aconteceu? Eu estava lentamente lá, segurando no ferro, porque eu tava em pé, e estava mexendo no meu telefone. E tinham várias pessoas ali conversando, muita gente em pé, e tinha uma senhora conversando com um rapaz, senhora assim, de mais ou menos uns cinquenta anos, com um rapaz de mais ou menos a mesma idade. E nisso, eu vi ele tentando colocar uma coisa no bolso dele, mas eu vou mostrar pra vocês como ele fez. Vou ver se tá aberto aqui. Vou subir na cadeira. Ele foi enfiar a mão no bolso. No que ele enfiou a mão no bolso? Na verdade, ele veio e apalpou assim, ó, a minha bunda que tava na mesma altura do bolso dele, né? E eu senti uma apalpada. E na hora eu já olhei pra trás e falei, o que que é isso? Aí ele o que? Eu falei, você apalpou a minha bunda. Aí ele senta logo, eu falei, você apalpou a minha bunda assim, você tá me chamando de louca? E naquele momento ele falou, que louco. E o vagão tinha aberto, o cara saiu do vagão, ficou com medo. Falei, maluco, tá achando o que? Que vai me assediar e eu vou ficar calada? Não vou ficar calada não, você tá me achando com a pessoa errada. Na hora a mulher que tava conversando com ele ficou arrepiada. E aí eu comecei, que louco, tá? E voltei mexendo no meu celular, maluco, psicopata. Eu fiquei falando isso. E a mulher que tava conversando com ele começou a falar em alto tom pra mulher que tava do lado. Nossa, coitado do homem sendo acusado. Nossa senhora. Falei, você tá falando comigo? Porque deixa eu te falar uma coisa, você tem filho? Você tem neta? Porque rapaz, esse cara apertou a minha bunda, entendeu? Ah, ele tava só tentando colocar alguma coisa no bolso, eu vi. Falei, ah, você viu porque você tava na frente, eu senti. Vem cá, eu peguei na bunda da mulher, gente. Eu peguei nela, não na bunda assim, né? Eu peguei nessa parte de cá dela. Vou mostrar pra vocês de novo. Aqui assim, eu peguei assim, isso aqui pra você é colocar a mão no bolso? Porque pra mim isso aqui é apalpar, entendeu? E bem na minha bunda. E vai saber quantas vezes ele já fez isso, com quantas mulheres ele já fez isso. E muitas mulheres ficam caladas porque não conseguem nem acreditar que o cara fez isso. Dentro de um metrô, na frente de todo mundo. Mas eu não sou qualquer mulher, ele não vai fazer isso comigo. E tinha algumas mulheres que começaram, é isso aí, é isso mesmo. Tem que denunciar mesmo, a gente tá com você. Falei, feio. É uma mulher que tá duvidando de outra mulher. A gente tem que se apoiar. Se você é amiga dele, você tem que chamar atenção dele. Quando você encontrar com ele, Ah, é mentira, eu não peguei. É mentira, não pegou, mas ela também não é louca. Ninguém é louco sozinho. Se você fez, não repita esse ato. Porque isso é crime, entendeu? E é exatamente por isso que existe um vagão, que é só de mulheres. Pra não acontecer esse tipo de situação. Ou você acha que eles criaram o vagão pras mulheres porque simplesmente tinham que criar. Não é não, é pela quantidade de denúncia. Entendeu? O que acontece dentro desse metrô? Eu não vou me calar. E naquele momento ela murchou todinha, ficou a viagem inteira caladinha. E eu fiquei resmungando, gente. Porque eu perdi o controle. E eu fiquei, eu hein, que eu vou deixar ficar palpando minha bunda, que eu vou deixar ficar me pegando, que eu vou deixar me assediar. Logo eu, tá doida? Moça, eu trabalho é pra internet, eu falo dessa estreia na internet, eu falo é pro povo denunciar. E eu vou ser vítima, eu vou ficar calada? Não vou ficar calada, não. E a mulher ficou, meu Deus, pra que que ela foi falar? Eu acho que ela ficou mais irritada comigo de ficar resmungando o tempo inteiro do que eu ter gritado com o homem. Mas a verdade é que ela poderia pelo menos ter sido um pouco mais solidária. Ela poderia ter chegado e falado assim, nossa, ele pegou em você, que feio. Nossa, eu conheço ele, eu vou conversar com ele, isso não é atitude de homem, você tá bem? Sabe? Tipo, não, muito pelo contrário, ela foi defender o ser humano, entendeu? E me deixar como se eu tivesse sido errada, ou como se eu fosse louca, entendeu? E o cara não me assediou dentro do metrô. Mas eu me senti assim, leve de ter feito ele sair de dentro do metrô. Eu me senti viva de ter falado, de ter exposto ele, atitude dele. E se ele não tivesse feito isso, ele poderia, sei lá, de qualquer jeito, se ele não tivesse se sentido culpado, ele poderia falar, moça, desculpa, não, eu fiz porque eu quis, pelo amor de Deus, foi sem querer. Qualquer coisa, ele poderia pelo menos ter feito isso. Mas ele fez propositalmente, ele apalpou e foi com força. E por isso mesmo que ele saiu de dentro do metrô, porque ele ficou com medo de ser linchado. Porque naquele momento em que eu falei, muitas mulheres começaram a olhar pra ele com cara feio e ele viu a oportunidade de sair fora daquilo. Então, mulheres, hoje eu vim contar esse vídeo pra vocês, pra incentivar, se apertar, se apalpar. Porque é constrangedor, é constrangedor. Esses dias o Matheus, meu irmão, tava me contando que ele tava no ônibus e tinha uma mulher, assim, na parte, assim, da frente dele, né, sentada. E sentou um homem do lado dele, do lado dela, da mulher. E a mulher na dela, tal, e o homem começou a pegar no braço dela. Ele pegou no braço dela e falou assim, moça. Aí ela olhou pro lado e falou assim, onde você vai descer? E aí ela começou a olhar pros lados, ela olhou pra ele, pra trás. E meu irmão chegou assim, aí, onde você vai descer? Aí meu irmão, pra que você quer saber onde ela vai descer? Você conhece ele, moça? Aí a moça só fez assim com a cabeça, não. Aí falou assim, então você não tem que saber onde ela vai descer, não. Vem, moça, sai do lado desse cara aqui, senta aqui no meu lugar. Ela, obrigada, levantou e sentou. E o meu irmão falou, eu, hein, que doido, agora tem que ficar falando onde a mulher vai descer? Fica constrangindo a mulher? Que que é isso? Onde você pensa que você tá? Você pensa que sabe o quê? E o cara, assustado com a atitude do meu irmão, ficou murcho também. Porque muitas das vezes, as pessoas tendem a não ter uma reação. Elas tendem a ficar constrangidas e acabar se fechando, tendo um bloqueio. Porque ela não espera que ela vai passar por aquela situação. Então, a pessoa assediada é apalpada. Ela escuta, às vezes, uma coisa que mexe com o psicológico dela. A reação dela é se calar, é se travar e não ter reação. E só depois que ela pensa em como ela poderia ter reagido. Então, gente, eu digo pra vocês, estejam sempre preparados pra esse tipo de ocasião. Caso você for assediado, caso você seja constrangido, seja firme, seja forte e se imponha, entendeu? Se imponha mesmo, porque o agressor fica com medo de quem tem reação. Ele ataca quem não faz nada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês também falem, que vocês também não tenham medo. Se acontecer alguma coisa, grita pra todo mundo saber. Quem não acreditar em você, que se doa, porque você não pode fazer nada. Mentindo, você não tá, entendeu? E doa quem doer, você tá se protegendo. É uma forma de você se proteger. Deixe nos comentários se você também já passou por algum tipo de assédio. Eu sei que eu dei certeza que sim. A maioria das mulheres já passaram por esse passo, por isso todos os dias. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.